E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui. Este vídeo é uma gameplay para mostrar que é possível realizar a instância OGH Sombria de Doran com um Alt-Q bem barato. Esta foi a primeira vez que eu fiz a instância usando esse Alt-Q e acabei cometendo alguns erros. Para matar o chefe, o ideal é que utilize a técnica do Kinting, que consiste em bater e se mover, bater e se mover continuamente, para evitar o contato próximo e assim correr menos riscos. Desta forma você tem boas chances de não tomar dano e ser congelado por Skiff de Gelo, que tem um alcance bem baixo, apesar da animação preencher a tela toda. Porém, quando ele tem cerca de 30% de HP, não vale mais a pena o Kinting. Veja no vídeo que eu sofri bastante para finalizar o monstro e comecei a potar muito doce de Guiaque e fruto de Yggdrasil, porque o regen do MVP fica muito forte e além disso, os meteoros atrapalham bastante ao travar o personagem. Recomendo que quando ele estiver com HP baixo, você foque bater nele sem parar, mesmo que isto lhe custe alguns consumíveis a mais. Como o dano do xilique é dobrado, baseado na vida do monstro, vale a pena bater parado no fim do combate. E uma breve explicação sobre os equipamentos. Eu usei o chapéu miniatura de Alice, que é a melhor opção baixo custo contra chefes. Coloquei a carta Marduk, pois o Silence do Andarais pode lhe colocar em grande perigo, impedindo o uso do xilique, pulo do gato e habilidade quatro patas. Por mais que seja facilmente removido por porção verde, acaba exigindo ainda mais de sua habilidade de jogador, caso você não tenha resistência à silence. O combo com o modo anula os ataques de curto alcance do Andarais Sombrio, que são críticos. O vestido abissal é o único equipamento caro da build e que serve para melhorar o dano. O escudo da Valkyria dá 25% de resistência contra todas as propriedades, o que é excelente contra o esquife de gelo e os meteoros que são espamados quando o Andarais está com pouco HP. A mochila da aventura está com carta Heidrick para ajudar a tancar os ataques dos mobs que vão nascendo durante a luta. E as botas aladas aumentam o dano à distância, o HP e SP. O acessório é o padrão da build, nada a acrescentar. E como consumíveis, eu utilizei conversor elemental de fogo, pílula grande de combate, benção de tir, poção antifogo, fruto de hidrázio e doce de guiaque. E as botas aladas aumentam o dano à distância e doce de guiaque. E as botas aladas aumentam o dano à distância e doce de guiaque. E as botas aladas aumentam o dano à distância e doce de guiaque. Tchau, tchau. 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 Tchau.